O que é o T-List? Todos os campeonatos aqui que a gente pegou Começo com a Conference League, o Brasileirão A Liga de Futebol Argentino, Premier League La Liga, Série A Que é o campeonato italiano, Bundesliga Ligue 1, Liga Nós, que é a Primeira Liga de Portugal, Eredivisie A Copa de Mundo de Clubs da FIFA, que é o Mundial, a Super League A Super Liga Turca A Rússia Premier League, a Liga MX Que o cachorro bebendo o paca tá vendo Que é a Liga Mexicana, a Major League Soccer, a Copa do Brasil A Emirates FA Cup, a Copa Do Rei, Copa Itália DFB Pocal, que é a Copa da Alemanha A Copa Copa de Ligue, que é a Copa Francesa A Champions League, os campeonatos Estaduais, o Brasileirão Série B A Comembau Libertadores Scotiabank, eu tô tentando ler aqui Depois eu vejo qual é esse campeonato aqui Scotiabank é da Escócia Literalmente Cara, não, mas era outra liga aqui Que eu tô tentando lembrar Era alguma liga Era alguma liga continental Depois eu volto nessa Ah, não, eu acho que é a Copa É a Liga dos Campeões da CONCACAF A Liga dos Campeões da África A Liga dos Campeões da Ásia A Liga dos Campeões da Oceania A Copa Comembau Sul-Americana E a UEFA Europa League Então... Scotiabank Tipas League, pode ser Scotiabank e CONCACAF É, só botou a loja antiga Mas essa, né Foi difícil pegar as lobos Principalmente porque algumas Estavam em PNG E quando eu coloco o PNG Nas tiers Elas acabam ficando escurecidas E atrapalham um pouco a visão Não E aí eu já vou falando das tiers também Os maiores Que são As melhores ligas E aí Eu quero colocar o seguinte Só cinco Desses campeonatos A gente coloca Tudo isso? Só cinco Ou tu acha muito? Eu tô achando até muita Então eu vou colocar três Então Apenas três Acho que é três Três vale mais Apenas três Absurdo Bom Dá pra assistir E troco de canal Eu acho que o troco de canal Vai ficar cheio A gente tava falando aqui Das ligas aqui Já editei todas as ligas Não vou editar de novo Renan A gente só vai falando aqui De quais a gente Presta mais atenção A única coisa que tem na tier é Os maiores A gente vai escolher Três desses campeonatos E vai colocar O Aranha queria botar cinco Renan Mas eu acho cinco muito Cinco o quê? Cinco dos melhores campeonatos Eu acho muito Não Nem tem O cachorro Bebendo coca Falando também Ninguém liga pro campeonato russo É verdade O campeonato é horrível Na verdade O campeonato russo é conhecido Por ser geladeira do futebol Porque tinha jogadores Que estavam no auge lá E não eram visualizados Pelo resto do futebol do mundo O próprio caso do Honda Quando tava jogando Muita bola no CSKA Quando ele sai E vai jogar no Milan Ele já não era lá Aquelas coisas O caso do Honda Que só jogou no CSKA Só jogou no CSKA Eu acho que O único que saiu bem E saiu bem mais ou menos Era o Archavin O Archavin que saiu E olha lá E olha lá Ele não conseguiu dar títulos Pro Arsenal Também porque já era o Arsenal Que era um Arsenal bom Inclusive Tinha o Van Pers Tinha o Fábrica Tinha Tinha Najee Na época que era bom Era Archavin e Schamax Irmão Não era bom Tinha Schamax Pelo amor de Deus Schamax Era nível Kedira Tu acha que é nível Kedira? Acho que ele é melhor Que nível Kedira Não, não Ele era melhor que Kedira Calma aí Enfim Um dos maiores jogadores Da história da Rússia Se chama Wagner Love Olha só Não dá pra esperar muito Ele falando aqui Que só assistiu duas partidas Por causa do Yuri aberto Então deve ser É torcedor corinthiano Será? Ou é Ou é É o Inter Ou é Inter A língua holandesa Eu nunca parei pra assistir Só pesquisava os resultados Pô, é uma boa liga Esse é uma boa liga Não perdeu nada Para, para, para Tá bom, Renan Vamos começar Pra gente fechar logo Pra gente fechar logo Conferência League Pro Renan vai ter uma liga em cima E o resto tudo Troca de canal Conferência League? É Porra, só se tiver um time grande Muito peculiar Tipo Cara Manchester United Contra o Sei lá quem Um time qualquer da Noruega É complicado assistir Contra o Boulden Porra, cara Porque a chance do Renan É de perder a grande É, muito bom Ah, depende Não dá Eu vou ser sincero 90% dos jogos Dessa Conferência League Eu troco de canal Tá bom Léo? Dá pra assistir Dá pra assistir Então sou eu que defino Entre dá pra assistir Troco de canal Cara Dá pra assistir Eu acho legal a iniciativa De uma terceira liga Pra Pra um continente Que tem tanto time Acho que dá pra assistir Conferência League Brasileirão Série A Leonardo Dá pra assistir Alguns jogos Dá pra assistir Botar o brasileiro No mesmo patamar Da Conferência League Que tem time extremador Acho que tá de sacanagem Vou botar o brasileiro Não, não tem time extremador não Vou botar o brasileiro Como três maiores Não tem nem como comparar Campeão atual Da Conferência League É quem? Roma Tá de sacanagem Roma que chega o brasileiro Fica em sexto Com o Mourinho Que tá sempre Por favor da seleção brasileira Brasileiro Doze times considerados grandes Outros pequenos Interessantes Agora esse ano Com um monte de saf Tá de sacanagem Vai ser uma briga Entre o Palmeiras e o Flamengo Ah, não sei Tá bom Qual é a tia Que você coloca Pra mim é Pra mim é É um modo maior Absurdo O Copa do Cacista Tá mais tempo Meu time tá envolvido Vou levar em consideração Meu time está envolvido Isso aí pra mim Já é a melhor Copa do Mundo Tá bom Estadual Carioca é a melhor Copa do Mundo Se meu time tá envolvido É Se tiver jogo da Copa do Mundo E tiver meu time jogando estadual Eu vou ver o meu time no estadual Eu não tô zoando Tô falando sério Na verdade Nessa tia Não tem Copa do Mundo Porque a Copa do Mundo É o concurso Todo mundo assiste Então acho que seria injusto Eu já Deixei de ver final de Champions Pra ver o Flamengo Jogando com o Pato Brasileiro Renan Renan Campeonato Argentino Pô Tá de sacanagem Pra você botar uma arma na minha cabeça Não tenho o menor interesse de assistir Acho muito chato Cachorro vivendo o Copa falando que dá pra assistir a Conferência League Mas é chato Falando Liga Argentina é boa Não curto Léo? Vale pela rivalidade também Só que Diferente do Brasil Eu não tenho ligação nenhuma com essa rivalidade É Eu não tenho ligação nenhuma Mas dá pra assistir Tem bons jogos Com o Pato Argentino Então ganhou Dá pra assistir Porque a maioria A maioria vence Inclusive até o cachorro Falou aqui Que dá pra assistir Falou que é boa Tá bom Vamos botar em boa Subiu pra boa Não Boa não Calma aí Tu acha boa? Eu ainda mudou de canal Eu acho que dá pra assistir Não Mas você colocou Dá pra assistir Eu fiquei Eu fiquei em cima do mundo Não me defini Eu levei em consideração A interação do chat Que o cachorro falou Que dá pra assistir Então a maioria ganhou O cara falou que dá pra assistir Mas só assiste quando tem Boca e River Ô cachorro Só quer assistir o Boca e River Tá bebendo cerveja Não bebendo coca Tá cheirando a coca Caralho Não dá Até porque o horário É quase com a rodada do brasileiro Então É É porque o horário de Brasília É o horário de Buenos Aires É complicado Vamos lá Premier League Leonardo Melhor aparato Que tem Depois da Champions League Então pode subir Pois é Ele falou que ele vê Ele vê os jogos tomando coca Com cocaína Renan Também os maiores Premier League Pra mim sim Tá certo então Renan La Liga Cara Eu vou ser bem sincero A gente assiste pra ver Barcelona O cachorro O cachorro O Guêba dele Falou que só vê Boca e River Eu vejo pra ver Real Madrid e Barcelona Eu não vou ligar Caralho Eu liguei pra ver Um jogo do Atlético de Madrid Contra o Valencia Não Eu vejo jogo Eu vejo jogo Mas calma Calma Ele só vê Boca contra o River Não é nem Boca e River Aí fui eu Ele vê dois jogos do campeonato E é Não é um jogo É um jogo É um jogo Porra cachorro Cheira essa cocaína não Para que só pôr Se tá te dando vida não O Spawn de vez em quando Eu assisto um jogo menor Se não tiver nada no horário Sim Sim Tá bom Então é Pra você é bom? Ah pra mim Eu vou botar absurdo Porque tem Real Madrid Tem o Barcelona Porra Léo Pra mim é absurdo Eu também acho absurdo Cara Eu gosto de ver E É difícil ver Os times médios Tem times bons Ver o Sevilla jogar é legal Ver o Villarreal jogar é maneiro pra caramba Sim Ver o Beto jogar é legal É legal ver Times menores jogarem E por incrível que pareça Vou falar uma opinião Totalmente impopular aqui Porque os dois não gostam Do Atlético de Madrid Mas pelo menos É divertido É divertido ver Um time que tem Algum tipo de tática Que é o Atlético de Madrid Tática Atlético de Madrid É Recua todo mundo E se der Enfia a porrada Mas é divertido É divertido Você ver o De Pou Espancando alguém É divertido Ver o De Pou Espancando Os pequenos É maneiro de jogar É interessante Até mais que o inglês Só que Se tiver jogando Betis e Valencia E no outro canal Tiver passando um Liverpool Um Chelsea Eu vou ver o outro Cara Então não tem como Botar que é um campeonato pica Eu vou assim O que eu vou assistir Qual a minha prioridade aqui Sim Com certeza Eu concordo Mas é que tá Os maiores pra mim É prioridade sempre Então eu vou sempre Perfeição O jogo da Premier League A não ser que seja Southampton Desculpa Cachorro bebendo coca Se for Southampton Contra a Leicester Aí eu penso duas vezes É também Penso comigo Às vezes tem Um de férias Que o ex passando Que tá mais a pena Pra mim é bem claro Pra mim o hospital É Flamengo Real Madrid Aí o resto É o resto Vamos passar então Renan Série A team Pô cara É uma liga Que eu até que assisto bastante Eu curto Pelas rivalidades também Eu gosto Mais pela nostalgia Daquele Milan Que foi pica Num tempo atrás A Inter Que foi pica Num tempo atrás A Juventus Que foi pica Num tempo atrás E o horário Por incrível que pareça Não bate Pra Premier League Os jogos são Quatro horas da tarde Normalmente Mas é interessante Então dá pra assistir Tranquilamente Quando não casa Com um jogo interessante Do brasileiro Sim Cara Então pra você Maiores ou absurdo? Pra mim Ele é bom Bom Léo Léo Leonardo Leonardo Tô pensando Cara Porque porra É a merda De campeonato É a merda O campeonato retrógrado Pra caralho Com Jogos truncados Com a Eu boto Dá pra assistir Porque também Não vou botar Abaixo da Liga da Argentina Porque pelo amor de Deus Ah você tá de sacanagem Não Eu vou colocar Muito bom Porque eu também Gosto de ver O campeonato italiano Eu vejo Se eu tô aqui Não Mas você Bota o que quiser Eu acho que dá pra assistir Veja o Inter Veja o Milan jogar Eu vejo o jogo Mas é a merda Tá mas eu não vou Não Você não vai colocar Que é melhor Do que a Conferência Liga Você tá de sacanagem E que é a Liga Argentina Pra mim é bom Mas por isso que eu falei Eu vou botar A frente deles Não dá pra assistir Mas a frente deles Não Que é a merda Mentira A Conferência Liga É melhor do que a Italiana ainda Meu Deus do céu Tá bom Quando tem um Tottenham Em Manchester Um Tottenham Em Sevilha Tá Léo Bunda de Liga Foda Foda Bom Bom futebol Bons jogos Eu confesso que eu não assisto tanto Que iria assistir mais A Bunda de Liga Cara É um dos campeonatos É um dos campeonatos Mais divertidos Porque cara Taticamente é muito evoluído Então é legal Então é legal tu ver um jogo Do Leipzig É legal tu ver um jogo Do Hoffenheim Do Borussia Mönchengladbach É um Pra mim Um dos maiores campeonatos Eu boto ali no tier Dos maiores campeonatos Junto com o último Que vai entrar ainda aí É divertida Mas eu vou botar como bom Porque é um campeonato Que já começa Tendo já o campeão decidido Aí pra mim Isso aí perde ponto Justo Eu vou com o bom também Mas mais com o bom Porque cara Eu curto bastante Mas é um bom Porque eu preciso Ver mais da Bundesliga E ela é melhor Do que a Série A Ela tem que estar à frente Inclusive Renan Ligue A Ligue A Ligue A Jogo do PSG Eu boto como absurdo Pelo trio de ataque Sem o PSG Eu boto como troco de canal É um espetáculo Espetáculo do PSG Jogar com os três Pra mim É o campeonato Mais merda que tem Dos pequenos Dos menores Parece que o estádio É tudo Estádio do campeonato carioca Os times Desinteressantíssimos Troia Anguês Os times Tudo nome tosco Não dá PSG Com o trio Com o trio É absurdo O PSG ser um trio Eu troco de canal Então eu estou tentando Vou botar ali Na média Vou botar como dá Pra assistir A média vai ser Não Vou botar como bom Vou botar como bom Léo Quase do PSG Eu gosto muito de ver A League One De verdade Eu acho que Mentira Léo Não tem porra nenhuma Léo Cara eu adorava ver O Nantes jogar Adorava ver o Nisse jogar São times que jogam Futebol interessante De verdade Estou falando Tá bom Tá certo Estou falando Eu vejo muito mais jogo Da League One Do que italiano Porque eu acho Muito mais interessante Eu botaria como bom Apesar de que eu acho Absurdo A Bundesliga Tá tão baixa Bota a League baixa Porque é um campeonato Que porra Tem campeão Jogos são legais Mas já tem campeão Eu não tenho ligação nenhuma Com o campeonato Colocar também O Ligue 1 Como bom Pra mim o básico Pra eu ver o campeonato Ter uma ligação afetiva Com o campeonato Meu time está envolvido Sim Vamos lá Liga a nós Que é a primeira liga De Portugal É Leonardo Eu não assisto De verdade Eu assisto pontualmente Um jogo ou outro Então dá pra assistir Mas é um campeonato Que evoluiu muito Mas eu não tenho paciência Pra ver jogo Se não for de Porto Benfica ou esporte É muito difícil Ver o jogo do resto É né O cachorro louco Tá falando que torce Pro Toulouse Ele torce pro Salt Rap Então vai chegar Na campanha Que ele vai falar Que torce pro Bangu O cachorro louco Gosta de sofrer É um sofredor Liga a nós Se tiver passando Liga a nós E não tiver passando Mais nada Eu boto na Netflix Não tem condição Bota no troco de canal Troco de canal Não tem condição Não, mas aí cara É porque Desce então a Argentina Porque é absurdo A Argentina Tá na frente do Português Tá bom Não tem como De verdade É aquele minuto Eu botei na Argentina Que eu também não assisto Também não assisto Beleza Então a Liga a nós Foi pra dar pra assistir E eu troco de canal Não Eu botei como Eu botei a Liga a nós Como troco de canal Tá bom Tu botou como o que? O que? A Liga a nós Eu coloquei como Troco de canal Então tem que ir pra troco de canal Porra Não, mas eu Eu aceitei Eu aceitei a troca Eu aceitei a troca Deixei subir Ah Tá beleza Renan Era Divisi Porra Tá de sacanagem Sem condição Nenhuma Porra Que isso Não Eu já vi Os caras Eu prefiro botar o IPTV Com o Pokémon Assistindo do que ver Era Divisi Mas é divertido Era Divisi É divertido o caralho É maior correria É maior correria É 5x3 o jogo A única coisa Divertida na Era Divisi O nível é ruim A única coisa Divertida na Era Divisi É o O documentário Do Final Com o Dick É de Fucati Fora isso Tá de sacanagem Pô, liga ridícula É líder O Final É líder Sim Time que lançou O Robin Van Persen Inclusive Olha isso Cara, é legal Ele inclusive Aparece também No documentário Ele e o Dick Quit Mas não tem condição Olha a última rodada Pré-Copa do Mundo Teve 4x0 3x3 O jogo do Ajax Contra o E-Main 6x1 O New Game Contra o Oluac 3x2 O Fortuna Contra o Groening 5x1 Parece uma copinha Parece uma copinha São Paulo É óbvio que eu não vou pegar Parar meu dia e falar Vou assistir o Holandês Vou assistir o Holandês 4 horas Depois meio-dia 2 horas 4 horas 7 Eu vou tentar assistir 8 10 São os horários aleatórios Mas Vai começar 2023 Vendera a Divisa Que merda de começo de ano É um campeonato legal de ver É um campeonato legal de ver Eu prefiro ver O campeonato São 3 times brigando Todo ano O campeonato Fute 7 Aqui no Rio de Janeiro Eu prefiro ver essa porra Mais interessante Na Ilha Divisa Na Ilha Divisa São 5 times brigando Esse ano Pô, foda Isso, cara É disputado A gente sempre fala Sobre competitividade, Renan E você tá sendo muito injusto Com a Ilha Divisa Então, Léo Você vai colocar o que? No bom? Absurdo? Vou botar no bom Vou botar no bom Gosto de ver a Ilha Divisa Vou botar no bom também Então a maioria ganhou Renan Copa de Mundo De clubes da FIFA Nem sei se você podia Tá falando FIFA aqui Pode, porque Não acho que não tem Copa da FIFA não, pô A FIFA não tem esse poder Também não De bloquear a palavra FIFA Na Twitch Abloquei margem Copa do Mundo FIFA de clubes É Ah, cara Você não tem teu time Ah, merda Acabou Não tem desculpa Não tem interesse De assistir se não tem meu time Eu vou assistir Provavelmente pra secar O meu time É, se tiver meu time Eu vou torcer pra caralho Se tiver meu time lá Pra mim é maior Se meu time ganhar é maior Se meu time não tiver lá Tô um pouco me fudendo Vou assistir Mas tô um pouco me fudendo Não é uma coisa que Tira o nosso sono, né Pra ver, né Sim Então pra mim é dar pra assistir O formato é zoado E o formato que vão colocar É mais zoado ainda Você é levando em consideração Mas eu acho que o formato Que vão colocar Vai ser melhor de ver Porque tu vai ter a chance De ver um PSG Sei lá Mas como é que vai ser Como é que vai ser Vão ser os quatro Vão ser os quatro últimos campeões Ou vai ser os times que estão Quatro últimos campeões De tudo Em formato grupo Ai meu Deus do céu Cara Você vai estar parando pra pensar Que às vezes o Kube Não tá na mesma condição Que tava quatro anos atrás Gente, chora Mas cara Mas isso é muito mais comum No Brasil Em clubes Em ligas merda Tipo Brasil Tá É Na Europa não Na Europa o Real Madrid Quatro anos atrás Era campeão da Champions Aí concordo com o que o cachorro falou O Mundial é tipo O Florida Cup Pros europeus Não, é tipo não É literalmente Mas se o novo É, se o novo Tiver muito dinheiro envolvido Ele muda de figura Mas agora Mas agora Então todo mundo botou No dá pra assistir Dá pra assistir Eu boto no troco de canal Se não tiver meu time Não faz sentido nenhum Meu time foi uma vez Eu não era nascido Então foda-se Eu coloquei no dá pra assistir O time foi o que? Foi, mano Ganhou uma vez Eu não era nascido Foda-se Seu time é campeão mundial? No site da FIFA, é Eu vou embora, Aran Eu vou embora Acabou pra mim Eu tô trocando de canal Eu vou botar o canal aqui Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos lá Renan, Superliga Turca Porra, tá de sacanagem Eu pego a cocaína Eu pego a cocaína do cachorro E cheiro todinha Sem condição Onde é que eu parar pra assistir Liga Turca Porra, tá de sacanagem com a minha cara Eu vi só por causa do Fener Bat Só por causa do coisa No último ano Eu vi mais jogo Do Fluminense Sub-15 Do que do Campeonato Turco Na minha vida Acho que isso diz muito, né? Eu tenho visto um jogo Do Campeonato Turco na vida Mas eu concordo Concordo com a certiva que é Concordo com a certiva que é Não tem nem Alex, irmão Se tivesse Alex Se tivesse Alex O único jogo que dá pra ver É Fener Bat E Galatasaray E ainda assim Tá uma merda Porque não tem tipo Felipe Melo Não tem Alex E era pouco O Fener Bat Tem Bat O Grande atleta Bat O Desculpa O dia que eu ligar a televisão Pra ver Bat O Jogar Tu me interna Tá bom, então Então Superliga A gente troca de canal Rússia é o Premier League Cara, troca de canal Fora-se Porra, irmão Se eu troquei de canal Na Turquia Que é melhor Vou ver Rússia O da Rússia nem precisa De trocar de canal Porque não passa lugar nenhum Tá tranquilo Pois é Mas o Dazão Deve passar no Dazão Tá de sacanagem Ninguém assina Dazão É a cara do Dazão Ninguém assina Dazão Acaba o jogo 50 reais Pra ver o campeonato russo Acabou o campeonato russo O campeonato de sinuca Depois o campeonato de balão E pipa O campeonato russo A única coisa maneira Que tem o logo A logo eu achei maneira Pra caralho É do ursinho Mas fora isso Tá de sacanagem Inclusive Eu queria mudar Se possível A X Porque campeonato de balão Pra mim Tá acima da maioria Dos negócios aí Com certeza Vocês já viram Aquele campeonato do Piquet Que é do cara Dar o tapa No balão E é um contra o outro Porra Bem mais divertido Que é maior isso Bem mais entretenimento Pra mim tá nos maiores Digo mais Pra mim é maiores Campeonato de balão O resto Tá bom Vamos passar agora Onde é que eu vou Botar essa tira aí Do campeonato de balão Assim Embaixo do maiores Maiores Balão O resto Tá bom O campeonato de balão Você põe embaixo do bom Só Ah tá Peraí Porra Abaixo do bom Em cima do bom Pelo menos Inclusive ano passado A gente ficou em quarto lugar Tá O Brasil foi em quarto lugar Em cima do bom É muito forte Tem que ser embaixo Ali Bom Em cima do bom Com tranquilidade O campeão foi Peru Vice Alemanha Terceiro lugar Espanha A gente foi o quarto colocado Tá certo Depois dessa Inclusive O Casemiro Deveria fazer isso aí Deveria estar transmitindo Essa porra aí Fazer o Campeonato Brasileiro De balão Depois dessa digressão Sobre o Campeonato de balão Vamos seguir aqui Liga a MX E a gente já tem Pessoas no chat A MX é a Liga Mexicana Não é BMX não Se fosse BMX E digo mais Tem que trocar Pelo Campeonato de balão Pela Live do Monarque Eu prefiro ver A Live do Monarque Do que ver o Campeonato Mexicano Com todo respeito Ao Mexicano Meu Deus do céu Eu prefiro ver Pode ser o Luiz Reagindo ao corte Do Monarque Pode ser Aí também tá lá em cima Aí tá lá nos valores Aí tá lá em cima Tá lá em cima Agora eu vou comparar Com um bagulho absurdo Quê? Por exemplo Vou comprar o próximo MLS O que você prefere? Eu prefiro ver a MLS Ou prefiro ver A Liga MX A GQ Na tua taverna Troca de canal Troca de canal Tá bom Cara O cachorro Foi uma parada Muito sábia aqui Que foi assim MLS é boa Só quando os jogadores Milionários vão jogar A bola lá Com 35 anos MLS é isso Os caras vão lá Só pra manter o físico O último jogador Com 35 anos Desses que ganhou Alguma coisa na MLS Ninguém ganha Diego Costa Inclusive tá voltando Para o Brasil Depois de falar O Guarante B O Higuaín está lá O Bale está lá O Higuaín Ninguém ganha Mas ninguém ganha É bizarro É uma liga legal Quando o Cazé tá vendo lá Os gols da rodada É divertido É a liga mais maneira de ver Porque são Porra É a lá É série B É gol do meio da rua É os gols Os gols bizonhos É uma liga legalzinha De ver Inclusive meu Vancouver White Caps Tá aí Tá mas se Se a Liga MX É troca de canal É melhor Eu realmente troquei de canal Literalmente Troquei de canal A MLS tem um ponto positivo É mata-mata Isso conta muito Tem mata-mata Mas aí Então pra você Pra mim é Eu prefiro ver Eu prefiro Eu prefiro ver a GK Na Tata Werneck Não Pra mim Dá pra assistir a MLS Dá pra assistir Só no corte do Cazé Só no corte do Cazé Mas dá pra ver então Ah mas se ele botar Com o Pato Russo No corte do Cazé Eu também vou assistir Caralho É isso que eu conto Eu consigo assistir Pra mim é troca de canal Troca de canal Então troca de canal Venceu Copa do Brasil Renan Bom porra Nossa única competição De mata-mata No Brasil Porra E tem meu time envolvido Já cansei de falar isso aqui Você acha então O Brasileirão melhor Do que o Brasil Eu acho o que? O Brasileirão melhor Porque tu botou o Brasileirão Não Eu acho o Brasileirão Melhor do que a Copa do Brasil Cara eu acho que a Copa do Brasil É um campeonato de balão Porque pelo menos A Copa do Brasil É mais interessante Na parte final Que tem os times Teoricamente melhores Cara pra mim Eu acho que é campeonato de balão É melhor do que bom Eu subiria a Bundesliga Porque eu acho que a Bundesliga É melhor do que a Copa do Brasil Vou bater na Bundesliga Não A Bundesliga é melhor Que a Copa do Brasil Tá bom Então vamos fazer o bem bolado A Bundesliga vai pro campeonato de balão E a Copa do Brasil vai pro bom Pode ser Tá bom Justo Eu prefiro ver a Bundesliga que é italiana Acho que é o mesmo nível Tá bom É fake up Leonardo Ah irmão Porra Não dá pra assistir não Vai Dá pra assistir Quando tem um jogo de time grande Na fase final Porque até lá é uma merda É só time reserva Concordo Renan? Troco de canal Eu também coloquei Não dá pra assistir Copa do Rei Renan? Porra Tá de sacanagem O rei tem que acabar realiza Porra O único rei que eu prefiro assistir O rei Alberto Carlos cantando Com um videozinho de John Drops Do que a Copa do Rei da Espanha Não tem coisa só O Renan acompanha muito a Globo Não tem jeito Não Não acompanha a Globo Foi pelo Twitter Cara Eu vi o vídeo da chamada da Globo Que puta que pariu Que parada vergonhosa Que foi a chamada do Roberto Carlos Cara Que bagulho constrangedor E eu descobri Tu tá zoando Tu tá zoando Mas acho que foi meu trabalho E eu Foi mal Mas infelizmente Eu não escolho o nome Inclusive Por isso que ele ficou com essa cara E foi mal Acontece Inclusive Eu só fui descobrir Que era John Drops Agora Porque eu achava que era John Vlogs Que era o cara que joga videogame Não Tem o John Vlogs também São dois Sim Eu pensei que era esse Agora que eu descobri Que era John Drops Então Copa do Rei Representado isso aí Foi mal Copa do Rei Pra mim tá aí embaixo Porque primeiro que Rei não existe 2022 Esse negócio de Realiza Ainda mais a realiza Da Espanha Que é toda zoada Pelo amor de Deus É toda zoada Prozado pra não chamar de fascista Mas tudo bem É isso Enfim Copa Itália Leonardo Pô irmão Desculpa Se a Copa do Rei É a merda da Copa Itália Então é sacanagem Acho que qualquer Copa De qualquer país A gente já pode botar Como troca de canal Tirando a Copa do Brasil DFB Pocal A Copa da Alemanha Porra tá de sacanagem Trocamos de canal Copa da Liga Trocamos de canal A Copa da Alemanha Eu nem sei quando é a Copa da Alemanha Então é isso Trocamos de canal Todas as capas A gente fez um bem bom bolado Então colocamos aí A Copa da Liga Eu confundo com a FA Cup A Champions League não A Champions League não Caralho Não, não Todas as Copas Calma Calma cara Vamos agora pra Champions League Champions League E os maiores A melhor Liga de todas Sim A melhor Liga de todas A Champions League é a maior audiência do futebol Quando tem Copa do Mundo A maior audiência da TV Quando tem Copa do Mundo A Copa do Mundo é a maior TV A final A final é A maior audiência A final do Champions League é a segunda maior audiência Num canal esportivo Num programa esportivo Sim Leonardo Campeonatos estaduais Troca de canal pra caralho Mentira 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 Tava comemorando É tão importante que teu time Eu fiz até um livro Porque ganhou desse ano O meu time fazia um livro É uma coisa Eu assisti a outra E você comprou Você comprou o livro Que eu tenho certeza Eu comprei o livro Eu tenho certeza que você comprou o livro E tá assistindo enquanto vier de visita Tá lendo quando vier de visita Eu vou botar o O cachorro é lendo o coca falando aqui É legal ver a Copa do Brasil Quando o São Paulo perde pro 9 de julho Isso é maneiro 9 de julho não Isso é maneiro Esse é maneiro Estadual é emoção É muito entretenimento Pô O Estadual Pra mim Vou botar como dá pra assistir Eu troco Eu não consigo ver A não ser que seja Ainda assim O meu time Eu escolho O jogo que eu vou ver Eu não vejo todos Mentira Tem perna curta Não, mas do Estadual Eu não vejo todos Inclusive você vai ter que assistir Porque teremos Carioca Cast Toda rodada Sim E vai ter um bloco No Carioca Cast Que vai ser sobre os Sobre os E por exemplo Esse ano Esse ano eu vou Vou prestar atenção No 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 Paulistão Eu quero ver o Hendrick O Hendrick Só Vai ter que jogar Não sei o que Eu quero ver como é que ele vai render Tá Só É isso Então pra mim também Estadual Troca de canal Pelo amor de Deus Então a maioria venceu Brasileirão Série B Renan Pô, dá pra assistir Quando tem time grande envolvido Porque a gente quer ver tragédia Quer ver desgraça Como esse ano a gente esperava alguma Mas quando não tem time grande É troca de canal É tristeza É tristeza É tristeza Eu vi pouquíssimos jogos De Série B Esse ano Ano que vem eu vou ver menos ainda Não, ano que vem Não, ano que vem Não tem como assistir nem nada Então eu troco de canal Não tem como Não, nem liga a televisão Tem opção Não tem Mas se bem Que é um dia Que não tem nenhum futebol Passando no horário Então é Dá pra assistir, cara Troca de canal O nível é Não tem futebol Mas tem outra coisa Tem Netflix Tá aí 24 horas Então dá pra assistir Tem Netflix Na hora também de velha divisa Porque tu não assistiu Netflix Vamos passar então Velha divisa legal Copa Comembol Libertadores Léo Que é a Copa do Brasil, cara Que é a Copa do Brasil É, não, então Eu acho a Copa do Brasil Mais legal do que a Libertadores Ah, eu vou embora Eu vou embora Agora eu desconecto Calma, pô Deixa eu explicar, cara Calma, pô É muito porque Ele foi embora É muito pelo que o cachorro falou, cara É muito mais maneiro Tu ver o O São Paulo perder Por 15 de 14 de julho 15 de Jaú Asa de Piracicaba Do que assistir Porra, sei lá É The Strongest E, porra River do Uruguai Ou Binacional Binacional Oriente Petroleiro Não, a Libertadores A Copa do Brasil Dá pra tu ver Se não tiver Se não for O time jogando Muito mais Do que a Libertadores A Copa do Brasil Acontece muito mais Zebra Então é mais divertido De ver Eu boto no bom Mais atrás A Copa do Brasil Eu boto como absurdo Porque a competição Que todo mundo Todo time brasileiro Quer ser campeão Da Libertadores Ah, sou bi Sou tri Vou pro Mundial Vou ser campeão mundial Diferente do mundial Que o Léo tá inventando Que o Fluminense ganhou É não A Libertadores É absurda 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 Sabe por que ele não Tá botando Libertadores No alto rank aí? Por causa do Sebagos defende Não 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 Inclusive É uma Libertadores Legal de assistir Porque é uma Libertadores Que tem muita Muita zebra Hoje em dia Libertadores Tá virando cada vez Mais uma Um campeonato Interclasse De Flamengo E Palmeiras Mas isso é legal de assistir Pra mim é Eu quero ser campeão Num geral É uma merda Amigo Eu fiquei 20 anos Tô sendo que meu time Não cai de divisão Agora que o meu time Tá todo ano na Libertadores Pra ser campeão Tu acha que eu ainda Vou ficar feliz? Porra Mas se foda E o meu time ganha Porra Cara Eu acho que eu vou colocar Como absurdo também Eu coloco como absurdo Palestrinha colocou Ela é o sonho de consumo Ela é o sonho de consumo De todo o time brasileiro Quem fala que não É mentira Todo mundo quer O cachorro botou Certo Libertadores É Flamengo É Palmeiras Copa do Brasil É time da Série D Nas quartas de final Muito mais maneiro E no final Quem foi o campeão Da Copa do Brasil Foi o Flamengo Enfim É isso Liga dos Campeões Da CONCACAF Leonardo Desculpa Eu nem lembrava Que o nome era Liga dos Campeões De CONCACAF Eu nem sei quem joga Essa competição Joga É CONCACAF Mexe com os Estados Unidos Porra É mesmo que joga CONCACAF Na Liga dos Campeões CONCACAF Ando conhece os times Que joga Inclusive deveria ser Fundida com a Libertadores Vamos lá Os times que jogam Os times que jogam A Liga dos Campeões Da CONCACAF É Os times que se classificam Lá em primeiro Na Major League Geralmente é o LFC O Galaxy Na Costa Rica Eu já falei Que é a Que é a Que é a Saprissa Ou a La Ruelense Que já foram campeões Da Foram campeões Da Liga dos Campeões Da CONCACAF América do México Monte Rey Que ganha muito título Llega Caixa ou Pachuca Eu acho que é isso E o Chivas De vez em quando Chivas Guadalajara Me lembrar de algum Outro país Com relevância No futebol Eu acho que é isso Não lembro mais nada Tu falou aí Do Galaxy O Galaxy Não ganha Uma MLS Desde 2014 Desde 2014 Olha aí É uma merda De time Rendimento horrível É fraquíssimo Rendimento Dos times Dos Estados Unidos São muito fracos Enfim Liga dos Campeões Da África Léo Já falei Léo Não é Renan Vai Renan Cara Não tem nem como Assistir porque Não passa pra cá Pois é Outro também Que é troca de canal Eu vi muito Eu vi muito Em Paris Porque Como eu falei Seleções é maneira A Copa de Nações Africanas é maneira Tem muito africano Na França Então eles estavam Assistindo os Perrances de túneis E só lembrando A Liga dos Campeões Da CONCACAF Também ficou no troco De canal Liga dos Campeões Da Ásia Gente Poupa tempo Poupa tempo Pra caralho Poupa tempo Liga dos Campeões Da Oceania Gente Poupa tempo Poupa tempo Tudo no troco De canal Léo Copa pro Sul-Americano Ele pode falar Abaixo Libertadores Eu botei Libertadores Ficou bom Então o Sul-Americano Não dá pra assistir Tá Renan Mas se brincar Como você botar Libertadores Não é absurdo Copa de canal Dá pra deixar no bom Troca de canal Inclusive Ninguém assiste essa porra Tanto é que afinal Não vai ninguém A gente já viu Há uns dois anos Vai pela logística Imbecil também Da Comembol De fazer o que tá fazendo Mas Quem falar que parou Pra ver Atlético Paranense Paranense Bragantino Na TV Mentiu Eu vi O Julio é muito mentiroso É porque a gente não tem Que provar Que ele tá mentindo Só tu que viu A única audiência Não 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 Para Eu vou colocar como bom Também Inclusive Eu vi no Discord Com o Cazepo O Cazepo transmitiu Ilegalmente O que você tá falando Tá bom Não pô A gente se reúne no Discord E vimos juntos no Discord Quantos que dormiram? Ah Sei lá Renan É Europa League O Europa League Cara Porra Só na fase final Eu olho lá Hum É drop legal É drop legal Léo A fase final É muito foda Eu gosto muito A Europa League Pra mim Tá Tá Absurdo Dá pra assistir Depois do O mata-mata Da Europa League É bom pra caralho De ver São times Que Os caíram Da Champions League É É um campeonato Que Taticamente É muito bom de assistir Muito maneiro de assistir Eu vou ter que criar Uma treta aqui Como é que a gente vai botar ele No mesmo nível Da Libertadores Do Brasileiro Da La Liga E acima da Bundesliga Não tem condição Alguém vai ter que subir Ninguém quer Pra mim A La Liga Tem que descer Tem que descer A Europa League Tem que descer Não Tá maluco Só a fase final A fase de grupos Ninguém liga A fase final Quando a gente vai falar É um jogo É um jogo Ou outro Para Que isso A fase final é um absurdo Eu tô Pra mim É dar pra assistir Depois da fase de grupos Eu tô Garanto Por que que tu votou Nisso aí Na Europa League Deixa eu me surdo Eu vejo muito mais jogo Da Europa League De mata-mata Do que da Libertadores Eu tô Completamente contra Essa decisão Do chat aqui Do chat não Da Da bancada Enfim É tipo Hoje aí Outra situação Que eu falei Que eu não queria Ser nem envolvido Se eu tivesse Aquela Aquela tarefa Eu não quero ser envolvido Nessa aqui Da Europa League Dá um absurdo Tô fora hein Quem tá escutando essa porra Futuramente Tô fora hein Inclusive Inclusive Um dos melhores jogos Que eu vi Recentemente 2019 2020 Sevilha e Shakhtar Donetsk Na semifinal Da Premier League Da Premier League Da Premier League Da Europa League Desculpa Vamos passar então Gente Tem quatro Campeonatos aí Pra passar Pra virar Entre os maiores Então temos La Liga Brasileirão Libertadores E Europa League Qual de vocês aí Sobe pra vocês aí Escolhe um E fala Aqui não sobe ninguém Porra Pra mim Pra subir Pra mim não sobe ninguém Eu acho que ninguém Merece subir ali Libertadores O sonho de consumo De todo o time brasileiro Todo o time sonha Todo o time sonha Em gritar Que é campeão da Libertadores Todo Quem falar que não Tá mentindo É o sonho de todos os times O São Paulo ganha Vira o soberano Eu sou o tri Eu sou o bi Eu sou o tetra Começaram a desvalorizar Começaram a desvalorizar Libertadores Justamente quando Flamengo e Palmeiras Começaram a dominar Antes todo mundo queria Ah meu ano O que que você é o ano Não O ano a gente vai jogar A gente vai se classificar Pra se classificar Pra Libertadores 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 Aí vem com essa punhetação Agora que não é importante Para Não Mas eu não tô falando Que não é importante Libertadores é o campeonato Mais importante da América do Sul Só que não é legal de assistir Uma coisa É que ele É sobre se é legal Ou não de assistir É legal se tem um time Se tem um time É uma merda Ainda mais nos últimos anos Infelizmente Eu 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 Batia muita boca Com um amigo meu Porque eu achava Libertadores maneiro de assistir Porque era um campeonato diverso Era um campeonato Que não tinha uma dominância E cara Libertadores Virou Virou Campeonato de dominância Libertadores O Brasil domina Libertadores Chega a ser sem graça A diferença de nível técnico Isso pra mim Diminui Diminui O peso Não O peso não Mas diminui A vontade de ver o campeonato Ou fica entre Brasil e Argentina Por muitos anos A gente tem que tirar A primeira da liga A gente tem que tirar A gente tem que tirar a primeira liga também Ele Que tá revisando Reversa campeão Sim Reversa campeão E ainda assim Que foram três campeões diferentes Nos últimos dois Três anos Eu tô Pra mim Libertadores Pra mim É a maior competição de time Meu time tá envolvido Só disso aí Meu time Fechando aqui Vou ditar aqui Como ficou a Tier List Na posição troco de canal O pior campeonato de todos É o campeonato russo Seguido aí De campeonato turco Liga Argentina de futebol Major League Soccer Liga MX Copa do Rei Copa Itália DFB Pocal Botar a MLS A MLS atrás Do campeonato africano É sacanagem Campeonatos estaduais Liga dos campeões Da Oceania Dos campeões da Ásia Dos campeões da CONCACAF Dos campeões da África E na posição Dá pra assistir Série B FA Cup Copa de Mundo Da FIFA Liga Primeira Liga de Portugal Nós E a Conference League No bom L Divisi Série A Ligue 1 Copa do Brasil E o Copa Sul-Americana Campeonato de Balão Bunda de Liga Absurdo Europa League Brasileirão La Liga E os maiores São a Libertadores A Champions League E a Premier League Nessa ordem A Champions Ficar na frente da Premier A Champions na frente Tá certo então Eu também imaginava Pô, inclusive Esse ano As oitavas de final Da Champions League É Absurdo O nível A gente vai ver jogos Cara A gente vai ver Real Madrid-Lívia Depois a gente vai ver PSG e Bayern PSG e Sim Antes do Antes de a gente Antes de chegar aos jogos A gente tem que fazer E já tá programado Já digo que está programado O programa Das nossas apostas De quem ganharia A Champions League Porque a gente deve ter falado Um monte de merda lá E pra ver Se a gente consegue revisar E a gente precisa também Fazer o chaveamento Do chaveamento Do mata-mata Pra atualizar Porque a gente tem que ver Os grupos aí depois No próximo programa Próximos programas Não E ainda Depois desse Desse As oitavas Tem sorteio ainda Vai demorar Vai demorar Enfim Sigamos aí É isso Chegamos ao final De mais um Na cara do gol Tivemos um público aí De seis espectadores Pedimos desculpas Porque a gente achou Que poderia ser gravado No YouTube Só que a gente tem que ficar Esperando um dia inteiro Pra liberação lá do YouTube Pra gente conseguir fazer Pra tornar até mais acessível Já deixamos informado Que Informados que Deixamos o e-mail aberto Pra vocês mandarem Recados Qualquer coisa Que a gente vai ler Durante o programa Vai ter um tempo Pra gente poder Chegar e parar E ler um pouco Mas Eu já vou passar Pra eles fazerem As suas considerações finais Renan Deixa bem claro aqui Que eu novamente Fui contra a Europa League Nestaia Pra deixar bem claro Fui contra Eu, Renan Fui contra a Europa League Nestaia Não me associe Esses dois filha da puta Que cometeram esse crime Que isso Que alguns foram Cometidos hoje E quando é o próximo programa Agora, olha só No ano que vem? Deixa eu ver No calendário aqui No ano que vem Será que a gente entra Em recesso agora? É hoje ou não Em recesso agora? A não ser que aconteça Alguma coisa muito improvável No futebol, pô Olha só Vamos lá Quarta-feira A gente poderia gravar O Ranzinzas Que é a recomendação Que seria o programa De recomendações A gente pode gravar Ele na quinta Então, né? Que fica mais perto Aí a gente já vai ter Uma noção E fazer um Ranzinzas De transferência É Tá bom Aproveitar aí Um dia a mais Dá tempo de acontecer Mais alguma coisa A janela abre dia primeiro Então a gente vai Voltar mais algumas coisas Que vai acontecer Show, beleza Então O nosso último programa Do ano Na quinta-feira Ranzinzas Das transferências Então é isso Acabou as suas combinações Renan? Tem alguma pergunta Para o público? Pergunta para o público? Caralho Eu sempre esqueço Dessa porra Pergunta para o público Vou deixar para o público aí O que vocês acham Desse todo idiota Botando o Europa League Com o tarlist Altíssimo Quem é o errado? Eles ou sou eu? Provavelmente sou eu Errado Mas é bom Deixar aí Para a posterioridade Vai reclamar Na porta de quartel Pelo amor de Deus Vai reclamar Na porta de quartel É Seria mais Faria mais sentido Do que reclamar Porque eu acho que Estou reclamando Eu e o Paulo Cogos Para o quartel Essas considerações finais Cara Acho que Só para deixar claro Que eu fui contra A Libertadores Estava lá em cima Mas a Libertadores Esteve lá em cima Infelizmente Voltei aqui Que concordar Com meu amigo palmeirense Rafael Valim Libertadores Virou uma dominância De campo de brasileiros Que Está ridículo A América do Sul Hoje é time brasileiro E Depois dos times brasileiros Vem o time O Tier 2 Dos times brasileiros E aí a gente Começa a falar de argentinos Está feio de ver E eu posso deixar Uma pergunta também Tá Queria deixar Uma pergunta Que eu esqueci Agora Legal Vou pegar Uma boa pergunta Excelente pergunta Minha pergunta Posso deixar Uma pergunta Pode deixar Uma pergunta Se você lembrar Da pergunta Enfim Só pegando aqui Lembrando aqui Mais uma vez Para quem não viu Está vendo agora No final do programa Inclusive Acredito que a situação Já esteja normalizada No programa que vem Que é A gente transmitir Não só pela Twitch Mas pelo Youtube Ou seja Mais acessível Para o público Então É isso gente Nosso último programa Vem desse ano Vai ser na Quinta-feira E a gente entra Num mini recesso Dá uma descansada O e-mail Está aqui Está aqui A minha direita Quer dizer Minha direita A minha esquerda Enfim Está A minha Está à esquerda Só buscar aqui Se quiser falar com a gente Fazer aquela entrevista Com o psicotécnico Para não dar Para Porque não queremos Nenhum Nenhum seguidor Do Figueiredo Maluco Caraca Impressionante Mas é isso gente Muito obrigado Esta live Está Encerrada Valeu Valeu